Em um lago comum, em um dia comum, nasceu um patinho diferente. Como era feio! Pensavam os outros patinhos. Conhecido desde pequeno como Patinho Feio, ele cresceu sendo evitado e zoado por todos os patos do lago. Ninguém queria andar, ou melhor, nadar com ele. Era patada atrás de patada. Convencido de que era feio e ninguém queria saber dele, o Patinho Feio decidiu se afastar de todos e ficar sozinho. Será que alguém um dia gostaria de um patinho feio? Escondido atrás das relvas, a vegetação do lago o encobria da vista maldosa daqueles que o julgavam. Até que um dia, um cisne viu o Patinho Feio e o chamou. O Patinho Feio olhou para um lado, olhou para o outro lado. O quê? Aquele belo cisne que é para comigo? Mesmo? Acostumado a sofrer com a zoeira dos patos, ele foi ver o belo cisne. O que um cisne tão belo quer com um patinho feio como eu? Perguntou o Patinho Feio. Meu garoto, você é um de nós, respondeu o cisne. E ao olhar no espelho d'água, após anos evitando o próprio reflexo, quão lindo cisne era esse patinho feio. A moral da história pode significar tantas coisas que eu considero a pergunta mais importante que a resposta. O que é ser um patinho feio? Eu ainda estou tentando descobrir, mas para não ficar em cima do muro, eu acredito que é você tentar se enturmar com quem não gosta e talvez nunca goste de você pelo jeito que você é. No final das contas, você vê o seu reflexo no olhar do outro, esquecendo que o que realmente importa e talvez seja a única alternativa para a felicidade, seja sermos exatamente quem somos. E como isso é difícil? Difícil, porém não impossível. Se você quiser compartilhar sua opinião sobre o que é ser o patinho feio, deixa nos comentários. Abraço de urso, até a próxima história.